Touro Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Hoje será um dia agitado e dinâmico. Você tem mil coisas para fazer. Mantenha o foco no que é importante para não se distrair. Diminuir o ritmo tornará mais eficiente. Beber líquidos com mais regularidade ajudará a manter seu nível de energia. Suas habilidades de mediação serão muito úteis para dissipar os conflitos ao seu redor. Você quer fazer coisas demais e, como resultado, não consegue manter o ritmo certo. Diminua a velocidade ou tire um tempo para se recuperar mais tarde. Você estará pronto para colaborar de forma construtiva, pois gosta de se sentir útil. Seria bom para você relaxar e ouvir mais suas necessidades básicas, sem um sentimento de orgulho deslocado. Você deve dormir mais. Humor Seus relacionamentos serão a melhor maneira de prepará-lo para as mudanças que deseja experimentar. Você será mais receptivo aos outros do que o normal. Seja seletivo e evitar acidentes. Sua confiança provocará algum ciúme e há risco de mal entendidos. Certifique-se de ser sempre claro para evitar isso. Amor Você precisa ser admirado. Seu lado teatral será útil. Este é o momento de deixar a fantasia entrar pela porta da frente, de se dar prazer e de consolidar seus relacionamentos. A intensidade de suas emoções faz você pensar que isso não é recíproco. Você não está errado. Preste atenção aos fatos e não apenas impressões vagas. Seus desejos parecem contraditórios, mas não se preocupe muito. Você conseguirá conciliá-los com o tempo e revendo seus métodos. Discuta-os diplomaticamente. Dinheiro Você não terá ánimo para se envolver em trabalhos de resistência. Termine o que puder. Reorientar suas prioridades domésticas. É hora de incluir sua casa em suas metas. Há risco de conflito com um colega. Se você mantiver a cabeça fria, conseguirá superá-lo graças a sua abordagem objetiva. Trabalho Você terá de fazer um esforço para manter a cabeça fria. Você está muito sensível para julgar a situação com lucidez. Você se sentirá mais livre para pensar seriamente em sua carreira. Poderá contar com sua propensão em detalhe para embarcar em trabalhos que envolvam minúcias. Tenha um bom dia touro. Até amanhã.